Não, vai vergonha demais pra fazer isso aqui. Não, isso é um afrontamento. Não me tira daqui, pô! Seja bem-vindos a mais... Oh, ele deu me tirando, não consigo... O cara me levou pro cantinho! Como é que eu volto pra lá? Ele me botou um quadradinho. Porra, deixa eu fazer... Como é que eu paro de dançar agora? Pô, ele não deixou nem fazer pra conversa, ele disse que era vergonha demais. Ele falou? Falou. Não, sai fora, isso é vergonha demais. Porra, o cara não me deixou começar o meu vídeo, eu vou ter que fazer de novo. Ô, tio! Ô! Eu tenho que fazer o começo do meu vídeo dançando, amigo! Tem que, tem que. Tem que, pô! Não me tira do meu rolê. Aqui, faz aqui, faz aqui. Aonde que ele me botou agora, meu Deus? Estamos. Nossa! Tá dando uma treta dentro do hospital. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, todo mundo de aleatório. Diz aleatório! Tá todo mundo de aleatório? Pode estudar pra ser médico também, né, Jogo? Ah, cara, eu quero ser médico. Quem que quis ser policial nessa porra? Cara, eu quero ser médico, eu quero abrir as pessoas. Ó, aquele policial lá que tava... Ó, o policial que me trouxe até aqui foi pra lá. Eu vou atrás dele. Jéssica Drogada. Jéssica Drogada? Quem é? Alguém falou Jéssica Drogada. Cadê aquele policial folgado que me trouxe aqui pra dentro? Aí, ó. Ó, fio, tu não me deixa nem começar o meu vídeo. Vai me trazer pra dançar. É falta de respeito dançar dentro do hospital, rapaz. Aqui, ó. Meu Deus, eu não sei entrar no rolê, cara. Entrei numa sala. Não, não quero ficar aqui. Sai. Antônio, me ajuda a sair daqui. Tem uma porta aí, tu pega aliado. Mas eu não sei lidar com esse negócio. Tá. Anda, por favor. Aí. Isso aí, aí. Obrigado, senhor. Eu tenho claustrofobia. Não, é muita sacanagem isso, né, cara? Deixa eu te levar. Ó, para de ficar me carregando pros lugares, rapaz. Eu não quero ir. É porque eu morro de risada. Ó, a pedra me carregando, ó. Passou um louco me chutando agora. Olha, uma sala muito movimentada. Deixa eu entrar lá. Ô, Antônio, eu quero ser médica. Oi. Oi. Esse aqui tá meio dormindo. NPC, mãe. O que é NPC? É um boneco de... Ah, oi, NPC. Como é que eu saio daqui? Eu não quero ficar aqui. Não tem ninguém pra falar comigo. Como é que eu pulo? Oi, oi. Tá drogadão esse ali. Como é que eu pulo? Passa, passa. Oi, eu posso dançar no balcão? Ah, cara, deixa eu dançar no balcão do barulho. Vai. Peraí, ó. Junto com esse doido aqui. Não, peraí. Aqui, ó. Peraí, F8. É melhor. Eu vou dançar em cima do F8. Tá, mas eu quero primeiro subir lá. Em cima do F8. Não. Eu tiro tudo isso aqui. É muita coisa. F8 de novo. Tá, eu quero subir no balcão. Ai. Não. Ele não fala que eu tenho em cima do balcão. Não, cara. Ô, tu vai ficar? Vai me ajudar ou vai ficar sorrindo a minha cara aí? Eu acho que ele não fica. Não dá pra eu cair. Ele não fica. Eu preciso de ajudar. Precisa. Eu preciso fazer uma dancinha. Quer dançar comigo? Não posso. Aqui, ó. O doutor ali é bravo. Ele multa eu. Ai, o doutor multa você? Mas é a sua polícia. Cadê ele? Eu vou chamar ele pra dançar com você. Saiu lá fora. Cabelo azul. Cabelo azul. Lá fora. Eu vou sair pra fora. Eu não tô gostando desse hospital. Hospital chato do caralho. Família. Aí, ó. Cabelo azul. Oi? Cabelo azul tá dormindo aqui. Ah, vai tomar banho, cara. Tomar banho? Ah, ali o doutor do cabelo azul. Ô, doutor do cabelo azul. Você é o chefe do hospital. Oi? Você é o chefe do hospital? Mais ou menos. É aquela moça ali, ó. Qual? Essa ali, ó. Do cabelo azul também? Não, essa sim. Ah, essa que tá passando aqui? Ela é visitante da HP, mas ela que não vai. Ah, é porque eu queria fazer um vídeo fazendo uma dancinha com vocês. Vocês não querem dançar comigo? Que isso, seu policial. É o começo do meu vídeo. Eu começo dançando. Ah, você começa dançando. É, exatamente. Eu começo fazendo a dancinha. Dança comigo, por favor. Eita, estúdios. É isso aí. Tô no clima. Olha lá. Todo mundo no clima, cara. Vai aí. Ô, chama a galera aí. Opa, meu amor. Que da hora. Olha. Tá, agora eu só preciso parar de dançar. Tira o F8 e aperta o F6. Tá. Se controla, mocinha. Se controla, mocinha. Você já dançou. Eu botei todos os médicos para dançarem comigo. O que eu não faço, né? Viu? Quem disse que eu não boto a galera para dançar comigo? Eu queria botar todo mundo dentro do hospital para dançar comigo. Pô, ia ser insano. Ah, vou dar um rolo de carro. Cancelo esse hospital aqui. Apesar das pessoas... O médico foi bacana, cara. O gerente do hospital dançou comigo. Tem noção disso? Bota no mundo para dançar, cara. Uma coisa que eu quero fazer ainda... Ah, você vai deixar eu jogar? Não, sai fora. Estou me divertindo pra caralho aqui. Ô, sabe uma coisa que eu quero muito fazer, família? Eu ainda vou fazer nesse jogo. Lavar o esgoto. Eu vou reviver os meus vídeos no GTA. Nossa. Bom. Ah, primeiro eu tenho que destravar o carro, né? Não sei se vai me seguir, não. Quem quebrou o vidro do meu carro? Não, não sei. Aquele cara lá da polícia. Ah, bateram. Pô, cara. Quando ele chegou... Puta de um carrão com o vidro quebrado, meu. Olha lá, tudo ganhado na frente. Meu Deus do céu. Cara, mas eu queria saber o que vocês têm na cabeça para vocês escolherem ser polícia em vez de ser médico. Tá, eu sou polícia, eu não estou em serviço, né? Tá. Eu sou polícia, entendeu? Eu vou chegar na... Eu vou chegar na ocorrência de carrão se o meu carro sobreviver até lá. Se chegar, né? Se o meu carro ficar inteiro até lá. E eu vou chegar dançando. Eu vou botar os bandidos para dançar comigo. Vocês querem apostar que eu vou botar os bandidos para dançar comigo? Não, vai não. Você é de viatura, né? Mas eu sou... Eu não sou vocês, entendeu? Tá apaixonado? Ai, eu tô muito boa, cara. Olha, eu dirijo pra caralho. Vocês não estão entendendo. Virei na rua errada. Volta. Ah, peraí. Olha lá, tudo ganhado na frente. Minha, minha, minha. É... É igual o meu... É o Gabriel Monstro. Nossa, que bocão. Ai, meu amor. Ô, mana, vai embora. Aqui, eu viro, ó. Pô, ocorrência na praça. Não, né? Não, né? Não. Mais a praça, né? A praça é barra pesada. Morreu. Por que que dá esse... Quando chega na praça? Tem a praça, né? Olha, mas a ocorrência é muito longe. É daqui a quantos metros? Nossa, a ocorrência é longíssima. Posso abandonar a ocorrência? Pode. Vou botar nesse cara aí. E como é que eu abandono a ocorrência? Só abandonar. Hã? Só abandonar. Mas tá legal fazer essa corrida aqui, ó. Eu sou boa na... Cara, eu sou muito boa na direção. É, eu acho que eu virei a rua errada. Que rua que tu tá vendo? Nossa, tu é tão boa igual na vida real. Só que tu é maneta. Nossa, que desumildade. As rodas de uns por exemplo. É, as rodas que mandam, né, meu? Nossa, é da corda que eu bebi. Sou muito chato. Tá, vou achar outra coisa pra fazer. Se eu desistir dessa ocorrência. Se eu não quiser, eu não vou? Não é? E acontece alguma coisa comigo se eu não for? Na polícia? Sim, beleza. Silêncio. Eles vão me prender porque eu não fui? Não, eu não fui. Tá lentinho, né? Tá lentinho. Por que que tu não vai assaltar alguém? Porque eu sou a polícia. Como é que a polícia vai assaltar alguém? Tá comendo papel. Antônio, você tá comendo papel? Você tá comendo papel. Ó, aqui tem uns policial. Parei. Olá? Como vai? Tudo bem? Ninguém falou pro meio. Eu já sei. Ô, mãe. Eu acho que meu carro tá parando. Quando você vai embora? Eu acho que eu não vi um coqueiro. Bora, família. Bora, família. Bora, família. Vamos pegar esse bandido. Eu quero pegar esse bandido. Eu acho que meu carro vai explodir também. Eu acho que meu carro tá... Eu acho que vai pifar. Pifo. Pifo. Pifo com o pé. Aí, mas... Tira o cinto. Opa, mãe. Oi, e aí? É o que? Na polícia. Oi? Você é o que? Na polícia. O que que eu sou na polícia, filhão? Aspirante. Aspirante. Ah, tá. E você é o que? Sou aluno. Ô, me dá uma canona, hein? Vem cá. Era você que... Era você que tava comigo. Lá no hospital? Não, não era não. Eu acho que era você que tava comigo lá no hospital, sim. É que eu não falei que tava no hospital. Ah, não sei. Tava me carregando pra trás. Eu não sei nem entrar na porra do carro. Aí. Tá. Pera aí. Não tá. Calma, botar o cinto porque como é que tu me mata, né? Dirige bem? Mais ou menos. Lá pra... Pego, né? É, pra qualquer lugar. Só me leve. Eu tô indo pra onde já. Tá indo pra onde? Pra... Pra base. Pra base? Então vamos embora pra base junto. Eu vou fazer... É que eu sim, meu filho. Ah, vai fazer patrulhamento. Da hora, né? Você não fez patrulhamento nenhuma vez. Ai, tá. É a primeira vez que eu sou polícia. Eu vou fazer patrulhamento. É da polícia, filho. Ué, ela é empolgante. Chegamos? Chegamos? Ah, é lá em cima ainda o rolê. Ué, é legal gravar de carona, né? Porque a gente só fica falando com as pessoas. É bacana. Tu não tá me ouvindo? Eu tô te escutando. Tá muito alto. Ô, tu não vai me deixar nesse morro aqui de a pé, hein? Peraí, esse que o barulho do carro dele tá muito alto. Olha, ele me torce pra base, irmão. Nossa, por que que tu não falou que tinha base pra eu ir visitar a base? Tem um monte de base. Tem um monte. Eu nem sei de onde que eu sou. Eu roubei a conta do meu filho. É, você é do aguete. É. É isso aí. Valeu, hein, mano? Aí, vamos dar um rolê aí, men. Mostre o que que tem aí. Peraí, eu preciso primeiro me localizar aqui. Aí, eu me encontrei. Ai, meu Deus. Eu tenho que correr, o menino corre. Ó, viu? Ele tá me ensinando pra correr no shift. Ai, meu Deus. Aí, ele foi pra escada. Meu Deus. Ai, meu Deus. É difícil chegar na escada, meu querido. Aí. Aí, vai pro ladinho. Ah, cheguei. Tem que ver a garagem. Tem cafezinho aqui. Por que que eu tenho que guardar aqui? Peraí, peraí. Eu já te encontro. Calma, meu filho. Ela acha que eu fiquei... Ai, meu Deus. Eu não sei mexer nesses botão aqui, homem. Pronto. Eu te encontrei. Ai, eu tenho que correr. Por que que vocês correm tanto nesse jogo? Não, não, não. Não, não, não. Você tem que correr, não. Você tem que correr, não. Eu te encontrei. Eu te encontrei. Peraí, olha ali. E te encontrei. Nossa, tenta botar uma soldada aí. Soldada. Não vai. Não vai, tá tudo negado. Não, não. Espera, tá bom? É, não tem nada. Sobe. Tá escrito gate, sobe. Peraí, só um pouquinho. Sobe, ó. Cate. Negado. É, não tem nada pra mim aqui. Vambora aqui. Tá, só pra você subir. Calma, meu querido, eu to me localizando. Ai, meu bigode, estou linda. Eu tenho cerveja, né? O que é assim? Ai, meu Deus, peraí. Não, calma. Eu ia subir, bichão. Ó barato isso. Calma, rapaz, é que a minha unha é muito grande, eu não consigo apertar esse teclado. Aqui, meu Deus. Ah, meu Deus, ele é mais perdido do que eu. Ai, eu vou desistir desse negócio. Já tá ficando muito estranho isso aqui. Eu não consigo me locomover nos lugares. Agora eu acho que o controle seria melhor. Eu acho que ele quer te matar. Será que ele vai me matar? Ele é policial. Ele tá me mostrando os lugares. Ele tá me mostrando. Ele tá me mostrando a base. Entra aqui, entra aqui. A cadeia. Aí eu se preso, ó. Ah, você vai me prender, né? Tá me sacaneando já, rapaz. Eu vou entrar lá e ele vai me prender. Aqui onde prende os vagabundo. É, eu sou vagabundo. Eu já saquei. Sai daí então, rapaz. Eu não vou entrar aí, você vai prender. Sou é porra. Vai embora. Eu não lembro o caminho que você entrou. Mãe, eu não lembro. É, é, é. Ele tá me subiando pra algum lugar. Mas eu vou, eu vou, eu vou... Ela não sabe andar, ó. Achei. Achei você. Uma coisa maneiro. O que que é maneiro? Bora, passa tudo isso é um assalto. Ah, tia Mélia. Tá me tirando, não é? Polícia. Vai apontar essa arma pra tua mãe, rapaz. Eu vou te mostrar onde que pega o carro. Vem cá. É, me, eu quero um carro. Tô cansada de andar de pé. Eu não mando isso aí, né? Eu não posso pegar a mão da polícia. Ele tá me chamando pra dentro do carro dele. Calma aí, rapaz. O que você tá fazendo aqui? Mede o pé, mede o pé, vai! Arregaça! Vai, 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 tá bom? Esses bobão aí não, vai, arregaça! Vai, mede o pé, me tira daqui! Pai, você vem aqui, ó! Você vai morrer? Pera aí, rapaz! Vou descer! Muita calma nessa área! Por que que eu não desço? Ae, pronto! Valeu! Falou! Onde tem uma garagem aqui pra pegar meu carro? Aqui? Aperta no E, clica no carro e clica em retirar! Aí vai embora! Pra não atropelar as pessoas! Falou, Maninho? Tem um tesão aqui atrás, tá? É, da hora, né, meu? Eu já bati, ó! Pronto, sai agora! Lá, lá! Meu Deus do céu, não! Aonde você tava indo? Não, mãe! Aonde você tava indo, mulher? Você deu E? Meu Deus do céu! Eu acho que não tem policial! Vamos sair logo daqui? Meu Deus do céu! É muito ruim de ver um! Eu vou fugir daqui! Eu preciso te dar as aulas, velho, na moral! Eu preciso te dar as aulas, velho, na moral! Drift! Meu Deus do céu, é muito ruim! Vamos lá! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!